Obrigado. Obrigado, Wallace, pela apresentação. Mas a verdade é que o meu currículo é uma formiga diante desses dois intelectuais que vocês acabaram de ouvir. O professor Marildo Menegatti, o professor Emílio Sader, eu quero que saibam que esse é provavelmente o meu momento de maior prestígio acadêmico, a própria possibilidade de compartilhar uma mesa com vocês, intelectuais que são da envergadura de José Paulo Neto, Sérgio Lessa e o nosso saudoso Carlos Nelson Coutinho. Vocês são, felizmente, essa intelectualidade que, se a esquerda contemporânea não é capaz de um diagnóstico de tempo preciso, deve ser por falta de leitura, porque vocês nunca tergiversaram, nunca deixaram de batalhar na academia para nos iluminar. Então, muito obrigado. E, com isso, eu amaldiçoo o Rubens Casar de me colocar aqui nessa mesa, porque me desautoriza completamente. Eu vou tentar fazer um papel menos vexatório possível diante de uma exposição tão mais importante. E, principalmente, porque, se há algum direito que modula ou que é adequado às transformações do capitalismo no pós-fordismo, é, precisamente, o direito penal. Os constitucionalistas que me perdoem, mas o que garante o Estado é a polícia, o que garante o Estado é a violência. Portanto, a primeira modulação que há nas transformações, nessa tríade que foi mencionada, da reestruturação produtiva, da financiarização do capital rentista e do neoliberalismo, o primeiro direito que responde a isso é o direito penal, porque ele articula as formas de repressão de acordo com as transformações do modo de produção capitalista. Por isso, eu vou tentar enquadrar a minha fala dentro dessa brilhante síntese. E isso é realmente notável. Eu tenho alunos que vieram de Curitiba para esse seminário. Eu quero que vocês saibam, eles acabaram de assistir dois dos principais, dos mais importantes intelectuais brasileiros. E eu conto com os professores no nosso curso de extensão que nós montamos dentro de uma universidade privada, talvez de maneira... eles não perceberam ainda o que nós estamos fazendo lá dentro, mas queremos um curso de extensão chamado Marx, com ponto de exclamação, para que não houvesse dúvida a que nós estávamos. Então, eu vou fazer um congresso, já vou aproveitar a oportunidade para dizer que são professores já pré-convidados, e eu me adequo à agenda de vocês para ter o privilégio de tê-los também em Curitiba, para que isso se estenda para outras plateias. A minha fala se dirige aqui à possibilidade, então, de ser de esquerda dentro do direito penal, já que nós estamos numa dura opção entre uma solução orgânica, que transita entre um reformismo ingênuo, ou uma política de redução de danos possível, e uma solução radical, que imagino ser a única opção racional, nesse momento histórico, sem abrir mão da tentativa de uma solução orgânica, na medida do que o sistema permite, apesar da brutal disparidade de forças, a qual fez referência o professor Emílio Sadra. O meu ponto de partida é dizer que qualquer processo de emancipação é precedido de uma terrível experiência. Para os juristas, isso é muito óbvio, porque quando a gente lembra da dignidade da pessoa humana, essa fórmula que serve para responder a uma pergunta quando a gente não sabe, eu me lembro do curso de direito, quando não sabia a resposta, diga que é a dignidade da pessoa humana, porque deve ser. Era meio que a resposta coringa, era o super trunfo de qualquer pergunta teórica. Mas a dignidade da pessoa humana surge exatamente da terrível experiência dos campos de extermínio, como uma tentativa de evitar a reificação do indivíduo a qualquer custo, assegurando dignidade do ser humano contra qualquer processo de mercantilização ou de legitimação antiética de sua eliminação. Agora, para que a emancipação possa surgir a partir de uma terrível experiência, isso é primeiro, como Marx salientaria na crítica à filosofia do direito de Hegel, passa primeiro pela vergonha, ou seja, eu preciso me envergonhar do sistema ao qual faço parte, essa vergonha se transforma em terror, e esse terror finalmente pode se travestir de coragem ou covardia. Vamos ver se a gente consegue fazer a opção corajosa possível. Então, a minha terrível experiência é ser chamado de penalista. Isso me envergonha bastante, porque penalista parece alguém que acredita na pena criminal como algum tipo de solução para um problema social. E o direito penal não tem sido, senão, um mecanismo de destruição dos inúteis, um mecanismo de gestão da underclass, como os teóricos norte-americanos hoje críticos apontam. Então, a primeira vergonha que eu sinto é de trabalhar dentro de um sistema, felizmente ainda conseguir escapar de participar junto com o Estado disso, somos advogados criminalistas, quer dizer, ainda não entramos dentro propriamente do rollerite do Estado. Isso talvez seja a única coisa que me diminui um pouco a vergonha, e, por outro lado, faz enaltecer a coragem de pessoas como o Emílio Duclerc, ou o desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, ou Rubens Casara, que dentro desse sistema resistem, isso é mesmo resistência, é mais fácil resistir de fora, mas eu sinto vergonha desse sistema de justiça criminal, que só serve mesmo para reprimir a classe de pessoas que não é capaz de ligar um computador ou falar inglês. As pessoas que não são capazes de se integrar as esferas da produção, muito menos da produção pela via do emprego. O que eles fazem não é reconhecido nem mesmo dentro da lógica do emprego, é apenas um trabalho não valorizado. Então, sentimos todos vergonha do sistema de justiça criminal, e com a vergonha vem o terror. E o terror hoje é explícito, ele se apresenta quase como videogame nas noites de domingo, quando a gente pode ver a execução de uma pessoa descrita como o merecedor da morte pelo rótulo de traficante, destituído, portanto, da sua humanidade, assim como os semitas, os, enfim, ciganos, o Santiroma, e outros grupos já foram destituídos do direito de viver por conta de uma razão de segurança pública. E aí, pessoas chamadas especialistas justificam a morte dessa pessoa não em termos de direitos, mas em termos de ação estratégica adequada para a destruição de um inimigo identificado pelo Estado. Qual é a razão desse fracasso absurdo dos direitos fundamentais, via Estado de Direito, de serem garantidos, a ponto de que especialistas em segurança pública são mais importantes para definir o homicídio de alguém do que juristas? Eu acredito aqui, eu quero apontar alguns dos responsáveis, talvez, pelo menos pela minha experiência prática e pela minha modesta leitura, o que tem justificado a normalização da transgressão. Quando a gente fala de estado de exceção, então a gente fala, talvez, da universalização da exceção, a exceção foi aceita como algo normal. Mas quem normalizou a transgressão? Do ponto de vista jurídico, me parece óbvio que boa parte da responsabilidade cabe aos falsos princípios, especialmente os falsos princípios que foram herdados de uma hermenêutica constitucional hipostasiada. Eu me refiro ao fato de que um juiz pode decidir algo em base à razoabilidade. Isso é um absurdo, porque a razoabilidade não é um princípio jurídico, ele é um critério reitor para as políticas públicas, como está previsto na Constituição. Deus me livre da razoabilidade do juiz. Isso é a tirania das boas intenções, o que é razoável para você. Minha avó me dava a cerveja preta como fortificante, vocês podem perceber o resultado. Quem me salva da bondade dos bons? Quem me salva das melhores intenções que querem me internar compulsoriamente? Quem me salva da bondade dos bons do Ministério Público, que quis esterilizar uma moça que tinha uma leve deficiência mental, dizendo que isso era o melhor para ela. Eu não quero que o poder possa contar com um argumento tão espúrio como razoabilidade, porque a razão do governo, a razão do Estado, certamente não pode ser o melhor juízo para a minha vida. Essa hipostasia hermenêutica, além da razoabilidade, inseriu argumentos ainda mais espúrios, como a eficiência. De repente, eu tenho uma decisão, e aqui eu vou seguir o conselho do desembarador Hamilton, vou dar nome às pessoas, o juiz substituto em segundo grau Rui Portugal Bacelar Neto, negou um habeas corpus, pedindo a soltura imediata de 72 mulheres presas numa cela onde cabiam 16. Eu vou repetir o dado, porque vocês não vão acreditar. Tinha um brinquedo na minha infância, eu se enfiava bonecos de espuma até que o troço arrebentasse. Agora vamos pensar isso com mulheres, certo? 72 mulheres onde cabiam 16. Aí os problemas humanos, piolho, rato, entupimento de privada, porque era muita gente evacuando no mesmo espaço, enfim, era uma desumanidade absoluta. E eu, na minha ingenuidade forçada, eu quis ver o que ia acontecer se eu, recém-formado, entrasse com habeas corpus, aí usando o argumento constitucional de que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Mas eu só queria ver o argumento que viria. E esse juiz substituto, que depois encontrei, e isso que é o pior, ele é uma ótima pessoa, esse é o desastre, que quem faz isso são as ótimas pessoas. Sabe aquela coisa, pai de família, amoroso, torce para o mesmo clube, é terrível. Eu preferia que ele fosse mesmo um fascista. Ele não é, ele é um cidadão de bem, como também Eichmann era um cidadão de bem. Ele cumpre esse papel da maldade, dessa banalidade do mal. E ele me negou esse habeas corpus, dizendo que o princípio da segurança da população, não sei onde está esse princípio, vocês podem me ajudar a procurar na Constituição, não existe o princípio da segurança da população, e o princípio da eficiência policial impediriam a soltura imediata daquelas mulheres, embora elas estivessem em condições desumanas, e a Constituição, no artigo 5º, dissesse claramente que ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante, ou qualquer forma de tortura. Portanto, eu percebo, e talvez queria saber se também é a opinião de vocês, que o uso dessa retórica hipostasiada, nefelibática, completamente descompromissada com o real, essa argumentação retórica, é talvez a caixa de Pandora que nós temos que fechar para uma redução de danos. Portanto, qual seria uma solução orgânica para tentar conter o poder punitivo no Brasil? Acreditem ou não, eu sou obrigado a retomar ao dogmatismo mais pedestre, à legalidade mais rasteira. Eu tenho saudade dos juízes que eu não tive. Quais juízes que eu não tive? Velhos senhores de óculos que olhariam aquele caso e diriam, não, realmente, isso é contra a lei, isso é ilegal. E bastava que dissessem, é ilegal e mais nada, e é ilegal, e a prisão ilegal seria imediatamente relaxada, sem se preocupar se o repórter da Globo ou de qualquer outro veículo de comunicação bateria à sua porta para pedir explicações como é que ele teve coragem de soltar 72 mulheres acusadas de tráfico de drogas, tornando o Brasil um país ainda mais perigoso. Quer dizer, eles simplesmente diriam, não, isso é ilegal, isso é ilegal. Mas eles não dizem isso é ilegal, eles dizem que a razoabilidade da sua hermenêutica, compreensiva, com um profundo conhecimento da realidade social, não autoriza a soltura dessas mulheres. Então, por incrível que pareça, hoje nós temos que voltar a nos tornar exegetas da lei e dizer simplesmente que o rei está nu, que ele não está vestindo roupa da sabedoria, coisa nenhuma, e atuar como aquele menino que aponta para o constrangimento do próprio rei e de toda a população, que percebe não só a idiotia do seu monarca, mas também que a monarquia vai continuar apesar dele ter um idiota por rei. Essa talvez seja a sacanagem da história, é que ele não deixa de ser rei por ser um completo idiota. A única questão é que você tem que apontar as contradições internas do sistema para ver se o sistema sobrevive um pouco mais, então, a partir da razão. Do ponto de vista da redução de danos, parece que não há outra solução. Nós temos que apostar, de um lado, na legalidade estrita, talvez o direito penal mais do que nunca, se a lei não puder afirmar que há uma divisão entre o certo e o errado, eu estou ferrado. Eu tenho esse problema em aula de direito penal, e meus alunos nas primeiras aulas se assustam com isso, porque eles vêm de uma tradição no direito, em que você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e a gente vive feliz no reino da teoria mista. Mas não pode ser assim, porque se direito penal for assim, e eu puder, pela razoabilidade, manter pessoas presas em condições ilegais, então isso não é direito, isso é ideologia. Isso funciona como na metáfora de Slavojíja, dizendo que eu posso puxar a descarga para não ver aquilo que eu vou produzir dentro do vaso. Quer dizer, eu posso ignorar o sofrimento real dessas mulheres, utilizando um argumento ideológico que vem, digamos, por meio do direito penal, para poder esconder aquilo que o ser humano faz frequentemente. O problema desse apelo a uma solução orgânica, de um resgate da legalidade, da dogmática penal, e aí nesse ponto, eu diria assim, a mais cisuda dogmática penal, apostar nos catedráticos de Munique para conter o poder punitivo brasileiro, claro, é uma aposta ingênua, mas eu também não tenho alternativa se não for assim. Então, além da legalidade, eu vou ter que contar com a boa vontade dos juristas. O meu esforço particular aqui é tentar ensinar os juízes a respeitar o direito dos inocentes. Nos últimos quatro meses, eu comecei o pós-doutorado aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para trabalhar o Innocence Project nos Estados Unidos, que é um estudo que mostra quais são as principais falhas do processo judiciário que levam à condenação de inocentes. Hoje, graças ao exame em DNA, eles descobriram que boa parte das pessoas condenadas à morte nos Estados Unidos por estupro e estupro seguido de morte não eram, na verdade, inocentes. Eles pegaram esses processos e descobriram mas o que deu errado nesse processo que um sujeito inocente foi condenado por um crime tão bárbaro? E eles descobriram vários problemas. Por exemplo, a confissão. A confissão, todas as pessoas que foram condenadas à morte ou, em média, passaram 13 anos na prisão por estupro seguido de morte, confessaram. 80% das pessoas presas, inocentes, confessaram. No Brasil, pelo estudo que fizemos no Paraná, quem confessa é condenado. 100% dos casos em que há, 100% dos casos, sem exceção, quando há confissão, o sujeito foi condenado. E esse estudo revela que 80% dos inocentes que foram condenados confessaram esses crimes. Portanto, os juízes têm que desconfiar da confissão. Eles não podem acreditar na confissão. A confissão não pode, nem como prova auxiliar, servir para condenar alguém, porque a chance dela ter sido extraída mediante tortura, constrangimento, o que eu encontro na penitenciária, frequentemente, assim, muito frequentemente, é o argumento de que o sujeito assumiu a bronca de alguém. Uma espécie de troca simbólica de responsabilidades, ele assume a bronca de alguém, ele confessa um crime que ele não pratica. Então, a confissão não pode ser considerada. Eu teria que ensinar isso num curso de formação de juízes, de promotores. Não acreditem nunca na confissão. O segundo elemento que leva eles a serem condenados, pensem por estupro, ou estupro, seguido de homicídio, é o reconhecimento da vítima. Não no caso de homicídio, mas no caso de estupro. As vítimas olham para o suposto sujeito e dizem foi ele, foi ele, e não foi. Quer dizer, isso torna essas vítimas os piores criminosos do mundo. Se a gente pensar numa ética cristã, na mitologia ocidental, o maior crime da humanidade foi condenar o homem mais inocente pelos pecados de todos. Essas mulheres reproduzem isso condenando o inocente por conta de uma falsa identificação, e os estudos mostram que as agências de controle levam essa identificação. Há outros elementos ainda que levam à condenação de inocentes, especialmente nos Estados Unidos, à questão do racismo, à falta de defesa. No meu Estado, até agora, não tem defensoria pública. Eu imagino como é que é possível ter um sistema de justiça criminal em que não há defensoria pública, e a perversa advocacia dativa em que a OAB paga os advogados que decidem não recorrer das sentenças condenatórias de primeiro grau para poder antecipar os honorários, quer dizer, nesse nível de sistema perverso que eles estão incluídos. Enfim, eu tento, então, dentro da minha solução orgânica de redução de danos, pensar formas de ensinar ou trazer o projeto de inocência para o Brasil para mostrar como evitar a condenação de inocentes. Se não for para nada, pelo menos se o juiz ou o promotor for católico, ele se salva das chamas do inferno, porque, senão, ele vai fatalmente lá ao lugar que ele merece ao condenar um inocente, segundo a ética cristã. Ou a ética católica, pelo menos. Eu fiz três anos de catequese, é toda a ética que eu sei. Mas o problema da solução orgânica, ou mesmo de confiar em pessoas honestas, dedicadas, íntegras, que se mantêm no sistema de justiça criminal, apesar da miséria que ele produz, é que isso implica uma confiança no indivíduo. E o indivíduo não há de se fiar. Eu gostaria de me referir aqui a duas experiências. Uma da década de 50 e 60, o chamado Stanley Milgram Experiment, em que um psicólogo behaviorista dos Estados Unidos fez com que cidadãos de bem, acima de qualquer suspeita, fossem dando choques num ator, conforme ele ia errando respostas de um questionário. Na verdade, o ator não levava o choque, ele apenas simulava que levava o choque. E havia uma cadeia de 16 teclas, e nas últimas três indicava perigo de morte. Quando ele apertava a terceira tecla das 16, o ator gritava, eu sou cardíaco, eu quero sair daqui, eu não posso mais ficar aqui. Ele virava para o coordenador do teste, e o sujeito dizia, o experimento requer que você continue. E a pessoa perguntava, e quem assume a responsabilidade? Fique tranquilo, eu assumo a responsabilidade, o experimento requer que você continue. E 90% deles foram até a última tecla. Ou seja, eu não confio no indivíduo, porque em certas situações de violência, você não se reconhece. Eu mesmo, fui vítima disso, na final do Campeonato Paranaense, eu apareci na TV, de uma maneira que ninguém me reconheceria, de terno e gravata, tentando agredir o Bandeirinha, e passei por episódios piores. A situação muda o indivíduo, portanto não é... É, exato. A situação muda o indivíduo... Eu sou coxa branca. Enfim, levamos um a zero, e a coisa mudou de figura. Então, eu não me reconheço nessa situação, eu mesmo não me confio nessas situações, como também não confiei em 2009, quando eu tentei invadir o gramado, naquele episódio. O outro episódio é em Abu Ghraib, quando a família de um dos soldados que apareceu como um dos piores torturadores do século XXI, lembra um episódio em Abu Ghraib, foram situações de humilhação extrema, de tortura, fotos que jamais deveriam sair de lá, e saíram, mostraram um inferno americano no Iraque, praticados contra suspeitos de terrorismo. Entre outras coisas, utilizaram um cachorro para morder a sua genitália, os seus rostos, cobriram os presos de fezes, eletrochoque, tudo que a gente pode imaginar de pior, em termos de barbárie, foi realizado em Abu Ghraib. E a família do jovem militar que estava lá disse, não, esse não é o nosso filho, nós não o reconhecemos lá. E aí, um psicólogo chamado Felipe Zimbardo, que conduziu um outro experimento bastante famoso no campo de psicologia de Stanford, foi defender um desses rapazes, dizendo, ele não é esse monstro, ele foi colocado numa situação monstruosa. Então, eu penso, até quando é possível resistir, se manter coerente dentro de um sistema de justiça criminal que cria situações monstruosas? Até que ponto é possível resistir dentro do sistema? Até que ponto eu, também como advogado criminalista, consigo me manter íntegro dentro de um sistema essencialmente corrupto? Eu me perguntaria mesmo se eu tivesse uma cliente junto com as 72 presas e se o escrivão pedisse alguma alegria para soltá-la, se não era meu dever ético pagar o escrivão para tirá-la de lá imediatamente. O que é ser ético numa situação de miséria absoluta? É jamais ter de versar, mas ela vai ficar lá. A chance dela sofrer algum abuso, dela pegar tuberculose, uma tuberculose que tem dificuldade em se curar pela proximidade que tem dentro do inverno curitibano numa cela com outras 71 mulheres, talvez a questão ética fosse mesmo pagar a alegria do escrivão para a alegria da minha cliente. Então, eu não sei se a solução orgânica é possível, prefiro pensar numa solução radical, especialmente porque, quando defendi a minha tese, eu descobri que, cada vez mais, por conta da reestruturação do modo de produção capitalista no pós-fordismo, há uma dispensabilidade dos agentes humanos na criminalização. E isso é um processo inevitável. O tema da minha tese era política criminal atuarial, quando a técnica contábil, ou seja, a mais alta expressão da racionalidade técnico-contábil, alcança pelo atuarialismo, que é essa conta da securitização do risco individual, assume o critério de justiça do que fazer com o indivíduo. Então, a pessoa não é punida pelo que fez, nem mesmo pelo que é, mas pelo perfil de risco que representa. E o cálculo desse perfil de risco determina quanto tempo ela vai ficar na prisão, quanto tempo ela tem que ser neutralizada. Na verdade, como eu pesquisei os indicadores desses formulários de risco, isso funciona numa tela de computador num software em que você coloca as características individuais e o cálculo da pena é feito por uma síntese fatorial, são todos cálculos de risco que estão vinculados à utilidade do sujeito. E, mais ainda, na perversa tautologia do sistema de justiça criminal, quanto mais tempo você passa na prisão, maior o seu risco. Quanto antes ela interviu sobre você, maior o risco. E se você for reincidente, então você é de altíssimo risco e nunca mais deve sair da penitenciária. Isso levou, nos Estados Unidos, à constituição de um sistema prisional que abriga aproximadamente 2,6 milhões de pessoas, mais do que a população inteira de Curitiba, embora o dado sobre presos provisórios seja sempre relativo. Então, se confiar no indivíduo é difícil, porque as leis têm pouca validade, elas são relativizadas pelo argumento retórico, se a confiança no indivíduo é difícil, porque a situação leva à corrupção individual, como que eu vou apostar nessa solução orgânica se o próprio sistema mostra que ele dispensa seres humanos no processo de fabricação de criminosos? E aí eu vou ter a automatização da justiça criminal. como é que eu vou confiar no indivíduo se o indivíduo agora é dispensável desse processo? Porque o que hoje se permite nos Estados Unidos é que, usando um mecanismo atuarial, você defina a sentença de alguém sem olhar o processo. Basta colocar os seus dados de risco. Quer dizer, eu coloco os elementos que definem o risco individual e não preciso, mas prestem atenção, você não precisa fundamentar a sentença se você usar esse software. Agora, deixa eu falar isso para um juiz da vara de execução penal aqui, dizer que ele pode racionalizar todos os seus processos sem analisar o mérito, fazendo síntese fatorial dos elementos de risco individual e, portanto, me livrando de toda essa pilha burocrática de processos que parece impedir o avanço tecnocrático. Eu acho que apostar no indivíduo nessas circunstâncias é complicado. Daí por que a solução radical vai dizer que o fato de o sistema de justiça criminal levar à sobrevitimização da classe trabalhadora ou especialmente daqueles que sequer podem integrá-la de maneira legítima pela luta pelo emprego porque são considerados pela underclass, desmoralizados e sem acesso ao emprego, seria uma solução radical que diz que isso não é um problema de mau uso do direito, mas que o direito se presta para isso mesmo, que é inevitável que o direito se torne um mecanismo de opressão, apesar de algum ou outro ganho, especialmente formalmente, pela anunciação de direitos. Logo, a solução radical vai trabalhar exatamente com o direito penal nessa dimensão. Direito eu já tenho e me basta, mas ninguém me os garante. o que eu tenho que ter é o poder. Direito penal é discurso e poder. O que eu preciso ter é limitação do poder, do que eu concordo integralmente com a exposição do professor Hamilton Moino Carvalho, é realmente preciso conter o poder. Agora, vejam a resistência que tem o Ministério Público quando a gente fala em limitar o seu poder, de partir de um poder que ele nem mesmo tem, que é o poder de investigar, porque poder de polícia não pode ser deduzido, e eles deduzem poder de polícia onde não está escrito na Constituição, eu também sei ler, e ali não está dizendo que eles têm poder de polícia, então eles, como Napoleão, colocou a coroa na cabeça, a sua própria legitimidade, então eles reagem à possibilidade de ter um poder que eles não têm, e eles agem no nome de interesse social pelo qual eles não foram votados, eles não têm legitimidade nenhuma em agir no meu interesse, eles não fizeram o meu concurso público, eles fizeram o concurso público da carreira do Ministério Público, então tentar limitar o poder hoje deles é um grande desafio, também limitar o poder do judiciário, as decisões políticas do Supremo Tribunal Federal mostram que eles estão acima do bem e do mal porque eles não passaram pela nossa chancela e aquela entrevista no Senado é uma grande chanchada, é uma coisa ridícula e vergonhosa que nos constrange cada vez que um novo ministro é indicado. Onde está o notório saber para começo de partida se a academia fosse ainda algum lugar para resguardo da ética? De qualquer forma, é por isso que a gente tem que lutar. Eu talvez não tenha coragem de ser apologético da violência nesse ponto, mas que solução mesmo que nos sobrou para disputar o poder? Claro que Serra Maestra não se repete nas circunstâncias históricas, mas o que sobrou para um jurista lutar se o direito não lhe serve como resguardo? Eu posso ter uma vitória aqui e outra ali e encontrar talvez a satisfação de algum cliente que não foi criminalizado, mas eles não constituem a clientela preferencial do sistema de justiça criminal, pelo menos não aqueles que transitam pelo escritório por razões óbvias. De modo que eu preciso pensar uma maneira ainda de disputar o poder, disputando o poder, dissolvendo o poder, para que se o poder se instilar por todas as classes sociais, por todas as pessoas, talvez ele não seja então um poder que se centralize e possa se exercer necessariamente como opressão. Eu prefiro então democracia material, mas eu não sei se o direito é capaz de garantir um processo de distribuição de democracia material. Acho que a gente vai ter que sair às ruas, porque pelo direito parece não ter muito caminho para isso. Essas eram as minhas considerações, mas novamente me coloco à sombra desses dois grandes mestres, desses sujeitos extraordinários, dessas pessoas que merecem ser ouvidas até serem escutadas, que são o professor Marinho Menegatti e o professor Emílio Sadri. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.